E aí pessoal, mais uma coletinha de pedras aí, ó, vamos coletando pedra aí nesse, nesse córregozinho aí, encontremos algumas pedrinhas aqui, levar pra casa pra dar uma pesquisada nada, pra ver o que pode ser, tem uma outra aqui também legal, ó, tem uma, tem alguma coisa ali, um outro mineral, os outros minerais encravados nela aí, quem souber o que pode ser, deixa nos comentários aí, ó. Legal, pedrinha. Boa tarde pessoal, voltamos aí galera, com mais um videozinho aí, pro nosso canal aí de pedras, então pessoal, hoje a gente fez uma coleta de pedras, tá, um local aqui que ele é, ele foi o primeiro túnel escavado em rocha, né, o primeiro túnel da América Latina escavado em rocha, né, então a gente foi lá fazer uma prospecção lá, a gente coletou algumas pedras, fizemos um detectorismo lá também, no decorrer da semana eu vou estar soltando aí o vídeo do detectorismo também, tá, e por enquanto vamos colocar esse videozinho de pedras aí pessoal, então assim ó, essa daí foi uma das pedrinhas que a gente encontrou lá, tá, igual essa pedra tem bastante pedra, ela tem umas bem grandes, eu trouxe uma só pra gente dar uma analisada nela, ver o que que é essa pedra, é, eu não vou arriscar falar o nome de nenhuma dessas pedras aqui, tá, pelo aplicativo ali que eu tenho no celular, um scanner, ele me falou alguns nomes ali, algumas pedras, tá, mas eu não vou arriscar, vou deixar aí, vou deixar por conta de vocês aí, é, nos comentários aí, quem souber quem, o que são essas pedras aí, quiser deixar nos comentários pra gente aí, tá interagindo com nós aí no canal, beleza? Então essa daí é uma das pedras, tá, ela tem, tem uma coloração meio esverdeada, alguns pontos amarelos, vários pontos brancos, uns pontos bem, bem, bem brilhosos ali, tá. Tenho essa pedra aqui também, que eu achei ela bem, bem interessante, tá, ela é uma pedra bem lisa, sabe, uma pedra bem, bem dura, assim, pesada. Eu não fiz o teste ali pra ver se ela tem algum, não fiz o teste com imã pra ver se ela tem algum, algum magnetismo ali, alguma coisa, mas ela tem várias, várias incrustações ali, ó, de alguns outros, outros minerais ali, outras pedrinhas, tá, é uma pedra bem, bem lisa, bem lisinha mesmo, assim, é, eu já lavei ela, tá, esse amarelo nela aqui, ela é da pedra mesmo, tá, não é barro grudado, não é nada, eu não sei se é óxido de, algum óxido de ferro, tá, tem essa também, também tem bastante pedra dessa, tem bastante, bastante, bastante minerais encravado nessas, nessas pedras aqui, tá, tinha bastante lá, né, mas eu não, a gente não tinha como trazer, tinha umas bem grandonas lá mesmo, sabe, mas é, fica meio difícil a gente trazer, né, então peguei umas, umas menorzinhas aí pra gente, pra gente tá analisando aí, tá guardando aí pra nossa coleção as pedras. Ah, essa daqui também é igual aquela outra grande ali também, uma pedra bem, tem um tom meio esverdeado, ah, um pouco meio metálico, enfim, ah, dependendo do ponto que olha ela é preta, ah, em algum outro ponto ela é amarelada, outro ponto um pouco mais esverdeada, pedra, uma pedra bem, bem curiosa aí, ah, tem essa outra aqui também, é, eu coletei essa pedra porque ela tem uma, um outro, deixa eu ver, acho que é a outra, é o outro pedra, ela tem, ela tinha um outro, uma outra, uma outra pedra, tem uma outra pedra grudada, né, tem várias pedras na verdade, né, mas a que mais me chamou atenção foi essa daqui, ah, não consegui identificar que pedra é essa, nem o que são esses outros, esses outros minerais que tem grudado nela, tá, ela é uma rocha assim, parece um pouco, meio oxidada assim, sabe, parece ter um, alguma coisa de óxido de ferro, não sei se é, se é um basalto, enfim, essa é a outra parte dela, também tem outras, tem outros minerais aí encravado nela, tá, também não consegui identificar nenhum deles, também eu não quis quebrar também pra não estragar a pedra, né, acho que ela fica mais, mais legal ela, ao natural assim mesmo, né, a gente poder analisar e futuramente tá, ó, aqui parece que tinha uma, tinha alguma, alguma pedra grudada nela aqui que se soltou, né, então, tem umas linhas meio avermelhada, não sei se é óxido de ferro, parece que tem outra, um outro tipo de pedra por dentro, se é só, enfim, essa também é uma outra pedra, também tem bastante dessa pedra, são basicamente parecidas as pedras, né, as que tem lá, muda só o formato, alguns tipos de minerais que tem grudado nela, um pouco indiferente uma da outra, essas aqui também são umas pedrinhas menorzinhas, né, que a gente trouxe só pra, pra tá analisando, essa aqui também é uma, uma pedra verde, enfim, eu achei que talvez seria só, seria limo, tinha grudado nela, mas eu trouxe, lavei ela bem, passei uma escovinha nela toda pra ver se tirava, e ela seguiu o verde, né, então acredito que seja a cor dela mesmo. Quem, quem identificar, quem souber que tipo de pedras são essas aí, pessoal, que são esses minerais que tem grudado aí nas pedras, puder dar uma dica pra gente aí, o que pode ser, se de repente a gente mais a fundo consegue, consegue encontrar alguma, algum outro tipo de pedra, nessa, por conta desses, desses minerais aí que tem, diversos minerais aí que tem grudado nas rochas, né, eu vou tá deixando algumas imagens também do, do local lá onde a gente foi, tá, é um túnel, né, ele foi escavado em rocha, e quem quiser tá conhecendo aí, quem tiver passando aí pelo interior do Rio Grande do Sul, tiver indo sentido a serra aí, sentido Caxias do Sul, quiser dar uma passadinha pra conhecer ali, um lugar bem, bem legal, assim, bem, bem tranquilo, por conta de conhecimento mesmo aí, quem quiser tá, eu vou deixar o, o, a localidade certa ali nos, no, no, na identificação do, do vídeo, vou tá deixando as coordenadas ali do local, aí quem quiser tá, quem tiver passando aí, quiser, quiser conhecer, fica aí, beleza? Isso aí pessoal, ajuda a nós aí, tá, tá, tá crescendo o nosso canal, deixa aquele like aí, compartilha com a galera aí, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, não custa nada, né, de graça, e pra tá ajudando a gente aí, tá postando mais, mais conteúdo aí futuramente, tá, a gente tá agora, viemos agora também com a novidade aí de detectorismo, tá, então a gente veio com tudo agora no canal aí, vamos tá, tá postando aí toda semana conteúdo pra vocês aí, e no decorrer da semana a gente vai soltando os vídeos aí, ative os sininhos aí das notificações pra você estar recebendo as novidades, e é isso aí, valeu galera, brigadão, até o próximo vídeo. Antigamente aqui dentro aqui era cheio de morcegos, assim dentro, acho que agora não tem mais. Olha lá o tamanho do morcegão lá, ó, tá vendo lá, ó, eu tô filmando. Parece aqui, deixa eu filmar, deixa eu ver se consigo filmar. Bate daí, pois? Chega mais perto do vidro, assim, não consegue pegar a parte de cima não, né, legal, pegar, 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 passar a pé aqui, hein, tá vendo? Olha lá outro, olha o tamanho daquele lá, ó. Não, não é não, é um, é um, é um, é um, é um filhotinho, é um tipo de passarinho, tá vendo? Não é um, não é um, não é um morcego, não sei que passarinho é esse, não. Acho que é aqueles, como é que chama, é, curiango, acho que era, não é? Durante o dia eles dormem.